Depois da estreia do projeto, o qual é fruto da parceria entre as Secretarias Municipais de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública, Esporte e Lazer, Obras e Saúde, que aconteceu no Shopping Patiomix, chegou a vez da comunidade do bairro Nova Esperança receber a equipe da Ação de Cidadania. O atendimento será realizado das 8 às 16 horas, no próximo sábado, dia 14 de setembro. A população terá acesso a emissão de documentos, aferição de pressão, cortes de cabelo, coletas de exames, orientações de servidores do Bolsa Família, Conselho Tutelar, Procon, Cine e vários outros. Tudo será ofertado gratuitamente. É, só que não é só os adultos que serão beneficiados, não. As crianças também terão à disposição algodão doce, pipoca, palhaços e pula-pula. A importância dessas ações para as comunidades são o seguinte, são acesso, melhor acesso a esses trabalhos ofertados pela política de assistência social, bem como outras políticas, saúde, cidadania. Então, essas pessoas terão melhor acesso. Vão acontecer várias orientações na parte jurídica. Uma pessoa, por exemplo, está com uma dificuldade em um divórcio, em uma separação. Ali nós vamos ter um departamento jurídico para estar orientando. Bem como outras demandas judiciais que a comunidade precisar. Ali nós vamos estar orientando. A secretária de assistência social enfatizou a importância dos usuários do Cade Único estarem aproveitando a ação de cidadania para a renovação do cadastro. Usuário hoje do Cade Único, que é o do Bolsa Família, mas a orientação é que até 13 de dezembro, todos os usuários do Bolsa Família Cade Único procurem o CRAS de sua abrangência e façam a renovação do seu cadastro. A lista completa dos serviços que serão oferecidos está no site da Prefeitura, www.linhares.es.gov.br E segundo as normas, é essencial que as pessoas compareçam no local onde a ação será realizada, munidas com documentos pessoais, como identidade e CPF. A ação de cidadania será realizada até o mês de dezembro. Após o bairro Nova Esperança, a próxima localidade visitada pela equipe será o Guache, no dia 5 de outubro. Depois vem povoação, bebedouro, canivete e regência.